Música Neste ano, a terra em que Jesus andou e exerceu seu apostolado, foi escolhida também para sediar a Assembleia do Conselho da Conferência Episcopal da Europa. Vindos de 29 países, os bispos se reuniram na Domus Galilei, um centro de formação e retiros que fica na parte alta do Monte das Bem-Aventuranças. Um lugar rico em significados. Foi neste monte onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. E segundo estudiosos, foi também o lugar de onde Jesus, depois de ressuscitar, teria enviado seus discípulos para evangelizar as nações. Na abertura do encontro, um momento para invocar o auxílio do Espírito Santo. Música O patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuatual, dirigiu uma palavra de acolhimento aos bispos e destacou a questão dos refugiados da Síria e do Iraque. Ele frisou que os migrantes não são um problema a ser resolvido, um inimigo a combater, nem um invasor de quem se deve proteger. O migrante é, em primeiro lugar, uma pessoa concreta, com sua dignidade a ser respeitada e protegida e, como dizemos, é uma pessoa que busca a vida mesmo quando, em sua procura, encontra a morte. O Papa Francisco também enviou uma mensagem ao Conselho do Episcopado Europeu, que foi lida pelo núncio apostólico em Israel e delegado apostólico em Jerusalém e Palestina, Monsenhor Giuseppe Lazzarotto. Invocando a intercessão de Maria, Nossa Mãe, de coração envio a cada um de vós a minha bênção apostólica, como garantia de sabedoria e força em Jesus Cristo, Nosso Senhor. O primeiro dia da Assembleia foi encerrado com a celebração da Santa Missa. As discussões e trabalhos vão girar em torno dos desafios da Igreja nos diversos países da Europa. Em entrevista, Dom Fuatual ressaltou o significado para a Igreja de Jerusalém de sediar pela primeira vez a Assembleia do Conselho da Conferência Episcopal do continente europeu. Para nós, a presença dele significa muito. Significa que toda a Conferência Episcopal da Europa, que todos os fiéis cristãos da Europa se sentem solidários e próximos a nós neste momento difícil em todo o Oriente Médio e também aqui na Terra Santa. Significa que nós não fomos esquecidos e que a presença deles é um testemunho a mais, dizendo, estamos com vocês, não tenham medo. O encontro vai até o dia 16, quarta-feira, e até lá as atividades da Assembleia vão acontecer em lugares importantes para o cristianismo. como Cafarnaum, Nazaré, Magdala, Belém e Jerusalém.